A música que eu gosto de cantar, que eu fiz muito antes de a gente cantar em grupo, assim, né? Eu queria falar muitas razões sentimentalistas. Mas tá bom, tá ótimo aqui. Obrigada. Muito bom. Eu vou cantar aos velhos tempos de mim. Vestir de novo meu casaco no mar. Tomando a alegria e sair. Pai Valência sem usar. 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 Pai Valência sem usar.